Bom dia, bom dia 2022, estamos aqui em São Manuel, vou mostrar hoje, filmar, o que eu vou mostrar hoje? Corpus Christi, nossos enfeites maravilhosos, depois de dois anos, quem é você? Eu sou o Gerson, que é o locutor que você está falando, você? Eu sou o Rogério, vamos lá no Corpus Christi. Eu sou o Rogério, vamos lá no Corpus Christi. Olha, a folha vem até aqui, achei legal, hein? É na sombra? Não, não precisa não. Não dá para tampar o buraco aqui, não é? Olha aí, tá bom? Olha aí, tá bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Oi, Luizinho. Você mudou de horário agora? Bom dia, Luizinho. Opa, tudo bem? Como é que está você, José? Tudo bem, tá bom? Tudo bem, tá bom? Tudo bem, tá bom? O que são essas coisas aqui agora que estão aqui nos corpus? Ah, isso aqui foi todo o material que foi usado, né? O saco com o calcário... Com as cores, tá? Com as cores, é pichinho. Com as formas... A pomba ajudou a enfrentar aqui? Bom dia. O que é que sobra aqui? Vamos tomar umas duas assim, ó... Que lindo, né? E o meu marido dela, esse menino aí Um dia sumi aqui que era do Adriano, essa parte Tapete do Badida, né? Tapete do Badida O que que tava acontecendo ali? As crianças catando um pouquinho do material pra fazer em casa, brincar com os clientes Assim que nasce a vocação, nasceu, né? Um dia a vocação de tantos nossos Começar em casa, brincando Na rua aqui ela subiu um degrauzinho na importância do seu trabalho Quem que é essa voz aí? Esse é o filho de Moreira de São Manoel Responsáveis, André Marques da Silva e Teresa Sedano Componentes para o que a Nossa Senhora consolar Então é isso Processão de Corpos Cristo de São Manoel Que tem no Gibi, cidade pequenina Então eu queria mostrar um pouco aqui como é que é Mais ou menos como é, né? Como é Como era Esse ano Graças a Deus Voltamos Voltamos Até a próxima então Para